A gente segue agora falando sobre educação. Já pensou em fazer um curso de idiomas e de graça? Pois é possível. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para cursos de inglês e espanhol no campus de Três Lagoas. São 44 vagas disponíveis na cidade. Segundo o edital, para o curso de espanhol básico são ofertadas 20 vagas. As aulas serão às terças e quartas. Para o curso de inglês intermediário são 24 vagas e as aulas ocorrem às terças e quartas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de dezembro. Elas são feitas pela internet direto na página do candidato no site do IFMS. Mas no caso de candidatos que não possuem o acesso à internet, aí eles podem utilizar um computador do próprio campus do Instituto, também sem nenhum custo. No total, estão abertas 689 vagas para espanhol, inglês e libras nos municípios de Equidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Em 4 de janeiro ocorre o sorteio, tanto para as turmas iniciantes quanto para as que estão em andamento. O resultado preliminar com a classificação de todos os inscritos será divulgado no dia 6. Já a classificação final e a primeira chamada estão previstas para 10 de janeiro, com matrículas a partir do dia seguinte. As aulas começam em fevereiro do ano que vem.